Marcão, nós estávamos a caminho de uma pauta, passamos aqui pela TO 050, agora BR-010 e nos deparamos com dois portes caídos na pista. Esse porte aqui, como a gente pode ver, ele está com os fios espalhados pela via e também tem uma ponta ali, mais na frente, que dependendo de como vier o motorista, ele pode acabar batendo. Tem esse pedaço de pneu que está aqui no chão, não sei se aconteceu devido a esse porte caído. E lá na frente, o pessoal da manutenção está fazendo a recolocação de um novo porte. Segundo a informação do pessoal da manutenção, esse acidente aconteceu porque um caminhão que tentou fazer um desvio, porque os desvios aqui nessa pista são muito longe de um lado para o outro, ele entrou por aqui, tentou dar o desvio e quando ele passou o caminhão, a parte de cima do caminhão, passou entre os fios e puxou os dois, derrubando esse e aquele fio. Apesar de não ter sinalização lá na frente informando que os portes caíram, o pessoal da manutenção informou que não teve nenhum prejuízo, não teve nenhum acidente, só esses danos materiais mesmo. Com imagens de Mignaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV. Apesar de não ter sinalização lá na TV. Apesar de não ter sinalização lá na TV.